Música 4, 5, 6, cerca de 6 a 8 metros só do muro, aonde com certeza eles iriam ganhar liberdade. A gente aí descobriram, houve a guarda notou que eles estavam tentando esse túnel e aí conseguiu, numa questão de sorte, impedir essa fuga. É, realmente o pessoal estava atento, fazer uma ronda aqui, inclusive um soldado até caiu aqui dentro do túnel, que nem percebendo que a gente não estava percebendo. Porque o pessoal se encontrava ali dentro daquela casa e foi no momento que o pessoal, quando fazia uma ronda, perceberam, justamente até um soldado caiu por cima dos presos aqui, nesse túnel aqui. Estava tudo planejado, você ia para onde? Eu? Ia para casa. Para casa. E você? Ia para casa, hein? Tudo pensando em medicação, como é que estava acontecendo? É, eles pensam que a gente ia matar um porco, né? Eles pensam que ia matar um porco, eles pensam que a gente ia matar um porco. Olha só. Em todo caso, isso aqui foi uma das tentativas, porque a outra foi do conhecido Siba. Por volta das 20 horas, Siba tentou fuga. Fuga, aqui, olha só o túnel que ele estava cavando. Onde é que ele já ia? Menino. Absurdo, olha só. Mostra aqui, ó. Praticamente, o corpo todo já estava submerso sobre o túnel. Em todo caso, a guarda conseguiu frustrar mais uma fuga, mais uma tentativa, aqui na colônia penal do Dr. João Chavo. Nós vamos sair daqui e vamos, olha, olha a areia, olha, colocou nesses sacos, a outra entupiu ali a pia toda. Vamos tentar conversar com o Siba e com o Major Reinaldo. Olha, o Siba, ele, não sei o que foi que deu na cabeça dele, mas ele tentou fugir. É a primeira vez, Siba, que você tenta fugir? Não. Não? Agora, por quê? Eu queria passar o Natal com a família ou o quê? Você estava pensando em ir embora mesmo? Não, eu passava o Natal com a família e situação muito difícil dentro da cadeira, né? Vivo isolado, estou com um ano sem banho de sol. Agora, você me parece que tem um problema, não é? Tem algum preso aí que tem rixa com você, né? Esse talvez seria o motivo que você não esteja tendo tanta regalia aqui dentro da cadeira? É, mais ou menos, os motivos são esses mesmo, porque o homem, até para dar um banho de sol em mim, tem que dar só, né? Aí, não tem condições, todo dia tem banho de sol dos pavilhões, né? Aí, eu me encontro lá, se tu me encontrava lá só, quem eu me encontrava... Agora, como foi que você conseguiu cavar aquele túnel todo, aquele buraco? Tudo não, é um buraco lá com as mãos, com vasilha, com todo jeito. Agora, ninguém notou, se você começou a cavar quando? Mesmo dia, mano. Mesmo dia? Ninguém chegou a notar, como foi? Desnascimento, desnascimento que passou e viu a zoada. Não é nada, esse negócio de cabueta, cadeia... Segura os presos nessa cadeia aqui, é os cabuetas mesmo. Agora, você tem uma ideia de quem possa ter cabuetado? Tenho nada, mano. Depois, sabe, né? Quem foi, né? Os presos mesmo sabem. E aí, vai tentar de novo ou por aqui para... Eu vou tentar mais nada, mano. Tenho nem onde morar na cadeia, tenho nem onde morar em nenhum canto na cadeia. O senhor Reinaldo, o mês de dezembro é um mês de muita festa, de muita alegria, mas me parece que aqui para a colônia penal do doutor João Chaves é um mês de muito trabalho. Pelo menos, os números vêm mostrando isso. Na realidade, o mês de dezembro na penitenciária é um mês agitado, tendo em vista a proximidade dos festejos natalinos, final de ano, e os presos ficam, de certa forma, psicologicamente arrasados, tendo em vista o isolamento da família deles na penitenciária. Com imagens de Gilmar Amador, apoio técnico Genésio Pitanga, para os presos, um feliz Natal. E para você, um Natal mais sossegado. Gilson Moura, aqui e agora.